Prefeito Lauro, bom dia e prazer em conhecê-lo. Bom dia, Rony, bom dia a todos os ouvintes da Rádio ABC. Aqui é uma satisfação imensa estar aqui novamente, onde já estive diversas vezes. Claro. Mandar um abraço a todos os ouvintes, a toda a população do Grande ABC, do Estado de São Paulo e do nosso Brasil. É isso aí, que a Rádio ABC está sendo ouvindo em tudo quanto é canto, com essa coisa de aplicativo, internet, isso facilita bastante. Mas o foco é o ABC, porque nós estamos aqui no miolo de Santo André, falando para todo o ABC, incluindo o Diadema. E ao lado do prefeito Lauro Michels, está o Monteiro Neto, que é um jornalista muito conhecido aqui da região, colaborador da Rádio ABC. E ele vai dar uma força aqui nesse bate-papo com o prefeito. Monteiro, bom dia. Bom dia, Rony, bom dia, prefeito Lauro Michels. É um prazer estar aqui e estou à disposição de vocês para que a gente possa estar juntos nessa entrevista. Legal, mas na verdade não é nem entrevista, é um bate-papo com amigos, entre amigos, não é verdade? Esse é o objetivo. Bom, prefeito, a Diadema completa aniversário agora, sexta-feira, né? 58 anos. É nova, né? Município novo, né? É bonita, é um município novo, Diadema completa 58 anos da sua emancipação. Ontem nós tivemos a sessão solene, homenageando a todos os emancipadores da cidade. Eu quero deixar um abraço especial aqui ao seu Amaury, uma pessoa de 95 anos, que foi o primeiro vereador eleito da cidade de Adema quando houve a emancipação. Então ele deu de presente à cidade a cédula que se colocava na urna, a cédula preta ou a cédula branca, do sim ou do não da emancipação de Vila Conceição, quando fazia parte ainda de São Bernardo do Campo. Isso é histórico, é bacana isso, né? Muito bonito. Essa recordação, essa coisa, né? Pra ele e pro seu Walter Adão, que é nosso historiador, que toma conta do Centro de Memória também, eu quero deixar meus agradecimentos. Tá, e a Prefeitura vai fazer alguma festa, vai organizar algum evento agora pra sexta-feira, que é feriado no município, né? Sim, nós vamos entregar uma obra muito importante sexta-feira agora, que é a nossa distribuidora de água nova da região do Nações. Então nós vamos ter lá pra mais de 100 mil pessoas a nova doutora da Sabesp, uma parceria que nós fizemos desde 2013, quando nós entramos na Prefeitura. lacrando uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais junto com a Saned, então é bom relembrar a dívida, porque às vezes as pessoas esquecem dessa dívida grande. Então é uma dívida muito grande que nós sanamos. Então, quando você me permite chamar de você, tá? Pode chamar de você. Muito obrigado. Quando você chegou lá, na primeira passagem pela Prefeitura, já tinha essa dívida? 2 bilhões e meio. 2 bi. É, a dívida total da Prefeitura, 1 bi e 200 a dívida da Saned. E aí foi conversando, tal, 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 e pagou esse dinheiro. Não, resolvemos a dívida fazendo a concessão do serviço pra Sabesp, né, do serviço, conseguimos 95 milhões pra fazermos saneamento ambiental na cidade, tivemos o maior plano da história de saneamento ambiental na cidade, fazendo mais de 415 quilômetros de asfalto, galerias, calçadas, recuperação em núcleos habitacionais. Tudo que faltava, né? Exatamente, não tudo que faltava, falta muita coisa ainda pra que a cidade possa ser uma cidade modelo. Tá, então essa obra é entregue agora na sexta-feira, no aniversário. Dia 8 nós entregaremos, junto com a Sabesp, essa adutora muito importante pra região do Nações, pra região norte de Diadema. Quantas pessoas vão ser beneficiadas? 100 mil. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. É uma obra grande, né, Monteiro? Verdade, verdade. É que vai debaixo da terra, né, Monteiro? Então, às vezes as pessoas não dão interesse, né? Isso daí é verdade. É, e as pessoas não vêm e aí dizem, não, não se fez nada. Não tá se fazendo. Mas aí não tá se vendo o que se faz por baixo da terra. Verdade. E principalmente na infraestrutura da cidade, que é o que mais pode beneficiar a população, não é, prefeito? Com certeza. Além do asfalto novo na cidade, é óbvio que tudo dá problema e a gente tem que estar sempre numa manutenção. Uma manutenção, claro. Mas é bom ressaltar e relembrar que nós pegamos a cidade com 15% de esgoto tratado, Rony. Então, 15% de esgoto tratado na cidade. Hoje, junto a Sabesp, nós vamos completar, fechar esse ano de 2017, se Deus permitir, com 65% de esgoto tratado na cidade. Quantos habitantes tem em Diadema? 426 mil. 426 mil. Isso coloca o município entre as cinco cidades mais populosas do estado de São Paulo, ou não? Não, ela é a mais populosa do Brasil. A maior densidade demográfica do Brasil é Diadema. Caraca, então tem que ser olhado com carinho, né? Muito, muito. E com muito respeito também, né? Demais. Porque não é uma cidade dormitória só, né, prefeito? Não, hoje a cidade tem vida própria. Tem vida própria, né? As pessoas moram, trabalham no local, não precisa se locomover em São Paulo e tal para poder trabalhar. Sim, tem muita gente que trabalha fora de Diadema em São Paulo, mas sempre ali na zona sul ou no centro de São Paulo. Pela localização geográfica da cidade, nós estamos muito bem localizados, né? Da Praça da Serra, a Diadema dá praticamente 15 quilômetros. Então, se você quiser fazer um exercício de manhã, botar um shorts e um tênis, vai correndo. Vai fazer. É verdade. Bom, mas quando eu me referi ao aniversário da cidade, o senhor falou da obra que vai ser entregue e tal, mas vai ter algum show, alguma coisa, alguma atividade artística para a população ou dessa vez não? Não, o maior show que nós tivemos e estamos tendo é o Natal iluminado que todos os anos nós fazemos através do Fundo Social de Solidariedade. Bacana. É uma atividade que não há desprendimento de recursos públicos, né? Então, o Fundo Social reúne as entidades sociais beneficentes da cidade de Diadema, na Praça Lauro Michels, e ali tem apresentações das nossas crianças, das nossas igrejas, das pessoas da nossa cidade. São os maiores artistas, são os da nossa cidade. Ah, bacana isso. Então, eu gosto de prestigiar eles. Isso, tem que prestigiar mesmo, prefeito, tem que prestigiar. Pergunta, Monteiro, manda aí. Bem, prefeito, a gente sabe que para fazer as coisas na cidade precisa-se ter dinheiro, precisa-se ter um cofre, né? E também sabemos que a arrecadação municipal em todos os municípios, a cada ano que vem, vem caindo. E aí eu lhe pergunto, como atender toda essa população, como atender a saúde, educação, com dinheiro faltando? Porque essa é a grande verdade, né? A crise está aí, Rony, a gente sabe disso, e tem que ter um pouco mais de criatividade, de gestão, como é que está sendo isso? E os setores da economia, desculpa, já te cortar, já estão vendo que a crise já está passando, graças a Deus. Só para eles, né? É, mas não está dando para a gente respirar e relaxar. Ainda tem um pouco de tensão no ar. A gente percebe um comércio um pouco mais ativo, o dinheiro rodando um pouquinho mais. Uma venda de carro, através da Fávia, falando que subiu 10%. Exatamente. Mas, enfim, inflação dizem que controlada, mas a gente sabe que a Prefeitura precisa do dinheiro do imposto para poder devolver isso para o povo. E aí, Prefeito, como é que está a diadema nesse ponto? Olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui, mandar um recado para os deputados, é o seguinte, o ano que vem tem eleição de deputado federal, espero que as pessoas saibam escolher os seus representantes na Câmara Federal. Boa. Que é a primeira coisa. E o Senado também, que é muito importante. O Governo do Estado também e o nosso presidente será. Mas mais importante é o Legislativo, porque o Executivo depende muito do Legislativo para executar suas coisas. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos de uma reforma tributária urgente no nosso país. Não vai dar mais para prefeitar, a partir de 2020, 2021, os prefeitos não vão conseguir mais prefeitar. Está aí o exemplo de Campinas, o exemplo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, várias prefeituras do nosso país tendo problema com pagamentos de salários, pagamentos de terceirizadas, pagamentos de fornecedores. Diadema, nós temos problemas também de pagamento de fornecedores. Consegui manter a prefeitura estabilizada no ano de 2013, 2014, onde a economia estava mais estável, mas depois, quando aconteceu aquela crise econômica em 2014, que falou que era uma marolinha, veio um tsunami em cima da cabeça dos prefeitos. Sim, com certeza. Que tsunami que veio, viu? Só de ICMS, Rony, para você ter noção, Monteiro, e os ouvintes que nos escutam agora nesta manhã, nós perdemos a contribuição de ICMS, 80 milhões de reais na receita corrente líquida. Nossa. Só de ICMS. Isso representa 12% na nossa receita. Ou seja, é 80 milhões, se as pessoas contarem, eu invisto 40% da saúde, então é 40% a menos de 80%. 28% da educação, é 28% menos de 80%. Que são valores fixos, se o senhor não investir, não tem como, o Tribunal de Contas vem em cima. Vem em cima. E outra, não tem como você não fazer, porque a partir do momento que você tem um serviço, você tem que manter aquele serviço aberto. Então, a nossa folha, por exemplo, da prefeitura, ela cresceu 4% sem eu contratar ninguém. Olha só que coisa, Rony. Em 2013, quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 8 mil funcionários. Hoje, eu tenho 800 funcionários a menos na prefeitura, com corte de comissionados. Tudo que falam aí de torneira, de enxugar a torneira, de vem pra cá, faz pra lá, eu fiz tudo. Então, nós temos 800 funcionários a menos e a folha da prefeitura, por ter um regime estatutário próprio, ela cresce vegetativa 5% ao ano. Então, tem o aumento do Diese, que você dá, depende, se é 7%, inflação, 2%, 3%. E tem mais também o 5% vegetativo, que ela cresce no ano. Então, ela cresce 20 milhões vegetativamente e mais aquilo que você vai dar de reajuste. Então, uma folha numa prefeitura hoje, você pode dizer que ela cresce quase outra folha. Então, ela cresce 50 milhões ao ano. O que eu pago ao mês, ela cresce ao ano. É brincadeira. E com inadimplência, não dá pra prefeitar direito, né? Graças a Deus. Vontade tem, disposição tem, mas os números não fecham, né? Graças a Deus, o nosso IPTU, as pessoas de Diadema, nós fizemos um refis agora muito bem feito e nós tivemos aí uma grande adesão ao programa de refinanciamento fiscal, que ainda tá aberta a segunda etapa. Vai se fechar agora no final do ano, porque fecha o exercício fiscal. E nós tivemos aí uma recuperação, assim, razoável da questão da receita da cidade. Mas não que vá zerar as contas. Pelo contrário, a dívida pública, ela só cresce. Enquanto a União e o Estado não perdoar as dívidas dos municípios, não vai ter solução. Eu tô dizendo isso porque isso vai ser um problema pra 5, 10, 15, 20 anos à frente. E reforma fiscal o quanto antes, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui pro brasileiro, pra brasileira entender o que acontece. Pois não. O imposto sai de carreta da sua cidade e volta de curriola. E é isso mesmo. E é isso mesmo. 16% é o que nós recebemos da carga tributária total, que é produzida dentro de uma cidade. Então, por exemplo, o ICMS, eu produzo 100%, eu produzo 1.000, só volta pra cidade de 160 reais. Caraca, é um absurdo. É um absurdo. Gente, então, nós estamos aqui ao vivo na Rádio ABC. Você tá acompanhando pelo rádio, pelo seu aplicativo e pelas redes sociais. O Facebook, o YouTube, o prefeito Lauro Michels de Diadema. Diadema, agora na sexta-feira completa, aniversário. E o prefeito Lauro é o primeiro da região que tá vindo aqui. Porque a gente, até o final do ano, nós convidamos todos os prefeitos. E o senhor foi o primeiro a aceitar o convite. Muito obrigado pela elegância e pela gentileza. Mandar um beijão pra Janete, viu? Tá bom. Então, o prefeito Lauro é o primeiro da região a vir aqui pra falar de 2017, já pra falar de 2018. Tipo uma prestação de contas, um raio-x. E a gente coloca o nosso programa e a Rádio ABC pra essa finalidade também, né, Monteiro? Que é muito importante o prefeito da cidade falando direto pro seu munícipe. Com certeza. Isso é muito importante. Eu me lembro, desculpa fazer um parênteses aqui no seu espaço, mas eu me lembro que quando eu trabalhava na Rádio Tupi, lá em São Paulo, o prefeito Kassab, que hoje é ministro, ele tinha acabado de assumir a prefeitura e ele era um desconhecido da população de São Paulo, embora estivesse como prefeito. Aí ele participou do meu programa, nós abrimos o telefone pra que os ouvintes perguntassem pra ele. Ele começou a responder todas as perguntas. Ele gostou tanto daquela experiência que depois o prefeito Kassab, que hoje é ministro, ele ia na agenda dele, ele me ligava, a assessoria dele me ligava, e uma vez ao mês ele ia no meu programa pra ter esse encontro com o munícipe, com o ouvinte que habitava em São Paulo. E eu falei pra direção da rádio que eu gostaria de fazer isso aqui na Rádio ABC, de dar oportunidade pra cada um dos prefeitos aqui do Grande ABC de falar, de chegar. Eu estou à disposição. Muito obrigado, Lauro. Muito obrigado. Isso, Rony. É importante que a gente destaque que o rádio é o veículo mais rápido, mais ágil tradicionalmente. E outra coisa, é o amigo da pessoa que precisa ter a informação, o contato, como você está fazendo hoje, criando uma ponte entre o prefeito e o ouvinte. Pra que a gente saiba, porque muitas vezes se critica, muitas vezes se faz uma crítica mais feroz, mais ferina, sem muitas vezes ter o argumento, sem saber o que está acontecendo. Verdade. E o importante é isso. Perfeito. Ó, prefeito, o pessoal está aqui mandando recado no Facebook, ó. Cristiano Santos, parabéns prefeito Lauro. Sérgio Mano Fontes, parabéns Diadema, parabéns prefeito, estamos ligados aí na ABC. Domingos Arruda, parabéns prefeito, abraço de Domingos. Obrigado. Rosângela Prampero, acho que é assim que se pronuncia. Bom dia, prefeito, estamos ligados aqui, parabéns pela sua gestão. Paulo Fares, prefeito, quantas moradias vice já entregou, você já entregou, como estão as políticas habitacionais da cidade? É uma pergunta que chegou aqui. Vamos responder agora. Já quer responder agora? Pode ser? Claro, fica à vontade. Ao longo do nosso mandato, eu vou dizer que nós fomos reeleitos, agradecer as pessoas que acreditaram, as mais de 120 mil pessoas que depositaram a sua confiança para que nós fizéssemos a gerência da cidade, nesse tempo de oito anos. Mais de uma unidade habitacional por dia, nós entregamos até agora, nós entregamos 1.241 unidades habitacionais. Eu vou citar a última que eu entreguei agora no último dia 2 de dezembro, foi o Beira Rio. Foram 77 unidades habitacionais, 7 milhões e 200 mil reais de investimento, 2 milhões e 200 mil reais do governo federal e 5 milhões do Tesouro. Ou seja, nós tivemos que fazer uma previsão dentro de uma cidade falida, de uma cidade quebrada, organizando, planejando e agindo. Nós conseguimos tirar do nosso orçamento um investimento de 5 milhões e entregar a mais agora 77 unidades, completando 1.241 unidades habitacionais em 5 anos de gestão. Muito bem, está respondido. Continuando aqui, agora já vem uma crítica. Vamos lá. A Erika Minga, acho que é assim que se fala. Vamos lá, Erika, vamos ver. Erika fala assim, prefeito, saúde e segurança não estão em primeiro lugar. Segundo o que eu vejo, só reforma de praças. Olha, Erika, primeiro lugar, a saúde é meu primeiro lugar. Por quê? Nós investimos 40% do orçamento da cidade, a cidade que mais investe saúde. E nós temos uma demanda de fora da cidade de 40% dentro dos nossos hospitais. Diadema, por ser a cidade mais pobre, é a única que tem um hospital porta aberta. Nós temos um H&M aberto que nós atendemos a toda a região e é um hospital referência da região. Certo. Então, nós não temos ajuda do governo federal e do governo de estado dentro desse hospital. Ele é único, exclusivamente, com tesouro. E outra coisa, é um hospital de 1967 que não é nosso e nós pagamos um aluguel de 207 mil reais para o INSS para utilizar um prédio passado. Agora, nós conseguimos dentro da Caixa, através do rating da cidade, que nós recuperamos a capacidade de financiamento da cidade, um investimento de 125 milhões através da Caixa Econômica Federal, para que nós possamos construir um hospital mais sustentável na cidade, para que eu gaste o dinheiro que eu já gasto dentro daquele hospital, eu passe a investir dentro de um prédio novo. Porque dentro de um prédio novo, você tem uma hidráulica melhor, você tem uma elétrica melhor, você pode fazer captação de energia solar, captação de água de reuso. Então, você economiza em todos os pontos. E fora isso, nós estamos informatizando todas as unidades básicas de saúde do nosso município. Estamos com as 96 equipes da saúde da família aqui, só depende da gente, completas na cidade de Jadema. Então, é bom ressaltar e nós fizemos duas unidades 24 horas na cidade reformada, ampliando os números de médico e ampliando o número de leis de atendimento dessas unidades. Para você ter noção, o nosso pronto-socorro por dia, pronto-socorro central, faz 800 atendimentos. O Hospital Público Municipal faz 890 atendimentos por dia. É gente, é gente. Então, tirando a unidade do Eldorado, tirando a unidade do Paineiras. Fora isso, Eric, eu quero dizer para você que a saúde e a segurança é um problema compartilhado, não é um problema único, exclusivo de uma prefeitura. O prefeito não tem poder de polícia e a prefeitura não tem recurso para fazer uma saúde de especialidade, nem uma polícia para combate a um crime organizado. Eu já sofri com um sequestro na minha família, o Monteiro até a época cobriu a parte quando meu pai foi sequestrado na cidade. Sofri muito com a falta de segurança do Estado, do nosso país, das nossas fronteiras, porque não adianta você botar uma polícia só na rua. Adianta você, sim, regulamentar as nossas fronteiras, o porte de arma, regulamentar outras coisas, o tráfico de drogas. Então, tem muita... Combate mais efetivo, né, prefeito? Não é só o combate, são discussões de políticas públicas que devem ser entristas na população, que não se fala, ainda há um preconceito na nossa sociedade, com muitas coisas que poderiam ser solução, porque a maior droga, Rony, está legalizada, que é o álcool. Então, a maior droga está legalizada, que é o álcool. E as pessoas falam de contrabando sobre a droga. O maior contrabando do Brasil para os desinformados é cigarro. Então, as pessoas têm que começar a aprender a falar as coisas. Então, antes de falar, vai se informar. Então, nós estamos aqui trabalhando para o bem da sociedade, para o bem da população, e eu estou dizendo à Érica que, Érica, eu estou fazendo o meu melhor. E eu quero sugerir à Érica, ela tem que participar das políticas públicas da cidade, sair candidata vereadora, sair candidata prefeita, se botar à disposição da população, e saber o que está acontecendo, participar do Conselho Municipal de Saúde, participar do Consegue, que é o Conselho de Segurança Comunitário da nossa cidade, participar das políticas da cidade, que ela faz parte, para aí, sim, ter embasamento para criticar. Porque hoje mesmo, eu estive no Hospital Público Municipal, conversando com o meu diretor, o Emerson, que eu quero agradecer o Emerson aqui, pelo trabalho brilhante que a equipe vem fazendo, que eles trabalham com aquilo que eles têm. Então, nós estamos trabalhando hoje, bancando coisa que não é obrigação do município bancar, por uma desigualdade da distribuição do bolo tributário. Então, é isso que acontece com todas as cidades. Perfeito. Então, já que foi falado de segurança, chegou uma pergunta aqui, só que a pessoa não se identificou. Mas eu tenho o número dela aqui, o celular dela, chegou pelo WhatsApp, o final é o 3853. Prefeito, está para ser chamado aí os aprovados do concurso da Guarda Municipal de Diadema? Nós chamamos uma leva muito grande na minha primeira gestão. Hoje, eu não posso mais contratar pela lei de responsabilidade fiscal. Então, nós estamos aí no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, Diadema está com o seu limite prudencial no teto estourado. Quantos somens são na Guarda Metropolitana? Qual é o limite? Qual é o teto? Não tem teto. Ah, não tem? Não, você pode contratar quando você quiser, desde que você tenha limite dentro da sua folha. Ah, tá. O limite é o dinheiro. É o dinheiro. Entendimento. Ok, ok, entendi. Perfeito. Entendeu? Então, eu não tenho previsão para chamar, porque a nossa previsão prioritária são médicos. Entendi. Perfeito. Então, está respondido ao nosso amigo que não se identificou aqui. Manda um abraço para ele. Não, está abraço. Gasparzinho, um abraço. Não, só tem o telefone dele aqui, o 3853. José Luiz Riso, muito se fala em crise econômica, ela é real. Quais as consequências dela para o município e como o prefeito Lauro tem enfrentado essa crise? Acho que o senhor já respondeu isso aqui no comecinho da nossa explanação. Bom, essa é a segunda passagem sua na prefeitura. Você foi reeleito agora, né? Exato. Então, ficou quatro anos e agora está nesse primeiro, encerrando o primeiro ano do segundo mandato. Graças a Deus. E aí, qual é a dificuldade? Tem muita coisa para ser feita ainda. Quais são os planejamentos para o próximo ano e próximos anos para encerrar o segundo mandato? Olha, os recursos da prefeitura, eles são finitos. E a vontade de fazê-la é infinita. Infinita, é. E os problemas da cidade também são problemas cotidianos diários. Então, são problemas que acontecem todos os dias, toda hora. Pessoas mal educadas que jogam lixo na rua, pessoas que não sabem se utilizar de um serviço público, pessoas que não querem, às vezes, o bem da cidade. Então, isso também complica um pouco a geração de um bom serviço para ser prestado às pessoas. Mas, graças a Deus, Diadema tem muita gente boa, a maioria. Nós conseguimos recuperar áreas importantes da cidade, como o Parque do Passo, o Parque Taquebi, o Parque Fernando Vitor, a Praça Ecológica Neodorado. Conseguimos revitalizar algumas praças, como diz a Érica, que também é questão de saúde. O esgoto de 15% para 65%, também, o tratamento dele, também é questão de saúde. Conseguimos fazer obras importantes na cidade de Diadema, como o Beira-Rio, que quem conhece o Beira-Rio passava um esgoto no meio das casas, e aquilo me tocou quando eu cheguei lá a primeira vez. E hoje lá é uma outra realidade. O Iguaçu, que nós entregaremos agora, no começo do ano, mais moradias para a população de Diadema, acho que eu entrego ele no final de janeiro, começo de fevereiro, nós estaremos entregando o Iguaçu também, que era um local totalmente abandonado, rua de terra, sem nenhuma estrutura para as pessoas. Nós estamos lá qualificando rede de esgoto, rua, calçada, iluminação, casa habitacional, reforma de casa das pessoas, ou seja, dando dignidade às pessoas da nossa cidade. O Sítio Joania, que estão com as suas obras de canalização do córrego, fazendo também, dentro desse bairro, o esgoto que não tinha. Então, uma série de questões que é muito prepoderante e importante para as pessoas. Conviver com a crise econômica, nós precisamos conviver e aprender a conviver. A driblar, né? Aprender a ter prioridades. Infelizmente, parece que tudo é prioridade na nossa vida, é óbvio. Mas nós precisamos ter aquilo que é mais prioridade dentro do setor público. É claro que a saúde vem em primeiro lugar. Então, nós estamos aí, hoje saiu uma matéria de manhã no Bom Dia São Paulo e no Bom Dia Brasil, dizendo sobre o recurso do governo federal que vem aos municípios. São Paulo perdeu 550 milhões de recursos. São Paulo não perdeu nada. Não perdeu nada. Por quê? Porque não existia esse recurso. Vamos parar de querer tampar o sol com a peneira? Porque não havia recurso no governo federal para passar para São Paulo, nem para Diadema, nem para São Bernardo do Campo, nem para lugar nenhum. Previsionaram lá, foi 70 bilhões a mais no orçamento do Ministério das Cidades, prometendo mais do que podiam para as cidades. Nós, prefeitos, se mata para fazer um projeto executivo, para levar até Brasília, para discutir, para depois vir um memorando a você, dizendo assim, olha, faltou a vírgula aqui na questão do contrato. É duro, é complicado. E você está perdendo um recurso. Então, nós fizemos todas as previsões do CEPACs, que são as contrapartidas dessas obras, Prefeitura de Diadema, nós priorizamos as obras, porque papel, Rony, papel assinado, papel falando assim, ó, você ganhou a UBS, você ganhou a creche, você ganhou isso, você ganhou aquilo. É o papel. O projeto executado é outro que é. É outra história. Então, a Prefeitura precisa ter a CND em dia, a CRP em dia, a Prefeitura precisa ter o projeto executivo, abrir uma licitação. Hoje, uma licitação com o bando de empresa safada que tem dentro do mercado, uma licitação de uma Prefeitura hoje demora um ano para sair. Então, não pela incompetência da gestão, pela desmoralização de um sistema, que um tribunal de contas, às vezes, não apontam empresas que fazem só isso, em licitações, em todo o Estado de São Paulo, em todo o Brasil, que ficam participando desses certames, para atrasar e acharcar as empresas que possam ser sérias a realizar uma obra para beneficiar milhares e centenas de pessoas. É, não é fácil não, gente. Ó, aquela pessoa que fez a pergunta da convocação da Guarda Metropolitana, agradece a resposta e o nome dele é Henrique. Aê, Henrique. Obrigado, meu querido. Não é o Gasparzinho, é o Henrique. É o Henrique. Aê, é o Henrique. É, Osmailton Caldeira Patão, ele quer saber sobre... Osmailton é homem. Ele quer saber sobre a construção de um novo hospital público. Se tá, se não tá. Nós falamos agora, graças a Deus, nós conseguimos agora, pelo rating, o rating, para as pessoas entenderem, vamos falar um português mais claro aqui. Por exemplo, eu consegui um crédito no meu CPF nas Casas Bahias. É isso que eu consegui. É um ranking. É um ranking dentro da Caixa Econômica Federal. Nós tínhamos um rating negativo quando nós assumimos e estamos com um rating positivo hoje dentro da questão financeira da cidade. Então, nós fizemos, junto à Caixa Econômica Federal, um pedido ao sistema do Tesouro Nacional de um financiamento de 125 milhões, de até 125 milhões, para a construção do novo hospital. nós temos o projeto executivo, que eu disse que é o papel. Que é o papel. Nós temos o projeto básico, o projeto executivo. Temos o terreno, que é o mais importante também. Mais importante tudo. O terreno do hospital, ele fica na Avenida Ulisses Guimarães, próximo ali ao estádio do Taperinha, praticamente onde ficam as máquinas pesadas da prefeitura. É um terreno de 25 mil metros quadrados, ou seja, é um hospital onde nós vamos qualificar uma UPA nível 8 hoje, que é uma UPA urgência e emergência. separada do hospital, que são leitos de internação, com UTI e semi-UTI. Hoje, Diadema conta com 160 leitos no pronto-socorro municipal, que é o HM. Nós temos um prédio, mas um prédio muito antigo. As pessoas me questionam assim, Monteiro. Ah, por que você não reforma o prédio? Olha, a minha vontade, pela agilidade, era essa. Mas, pela questão estrutural do prédio, eu não consigo reformar o prédio. Não compensa. Não compensa. Um metro quadrado construído sai mais barato do que um metro quadrado reformado. Porque, imagina vocês, quem entende de hidráulica elétrica, eu tenho uma hidráulica elétrica de 1967. Então, o cana de ferro, as paredes, o cimento, já não é o mesmo de hoje. Então, para reformar o primeiro andar e a sala de cirurgia do hospital já foi um parto, para falar bem a real. Então, a gente fez um cálculo estrutural. Eu pedi aos secretários que se focassem nessa questão prepoderante da cidade de Diadema, para que nós possamos apresentar à cidade um novo hospital. Por quê? As pessoas, você vai criar um novo serviço? Não, pelo contrário. Aquilo que nós já gastamos dentro do HM, nós vamos gastar dentro de uma estrutura nova. Ou seja, nós vamos economizar. Com certeza, 30%. Então, eu tenho certeza que ao invés de nós investirmos 10 milhões e meio todo mês, que é o dinheiro que é investido dentro do HM, nós investiremos dentro de um hospital novo e vamos sair de um aluguel de 201 mil reais. Então, imagina, esse aluguel que nós pagamos todo mês faz o cálculo no ano. É praticamente 2 milhões e meio ao ano. Então, se você botar quanto tempo a cidade ficou assim, pagando isso, e fazer o cálculo e botar na ponta do lápis, você vai ver que demorou para acontecer isso. Olha o desperdício, né? Ah, prefeito, mas tem o Quarteirão da Saúde que é a Ambulatório de Especialidade. Você já respondeu. É um ambulatório de especialidade que foi feito com recursos do governo federal, onde se foi prometido a cidade que ia ser bancado pelo governo federal. Só que a cidade, na época, quando foi entregue o Quarteirão da Saúde, é bom que as pessoas saibam, o custeio da saúde da cidade batia 25%. Eu era vereador na época, então eu sei o que eu estou falando. Então, após a entrega do Quarteirão da Saúde, o custeio da saúde subiu para 38%, ou seja, 12% a mais do que era antigamente. 12% no orçamento de uma cidade como o Diadema é muito dinheiro. É muito dinheiro. É a arrecadação, né? 12%? 12%, 80 milhões. Muito bem lembrado, Monteiro. Então, hoje nós temos o Quarteirão da Saúde, onde temos ali os ambulatórios de especialidades, ele não tem uma estrutura para virar um hospital de leitos, ok? Então, é diferente, nós estamos tendo a obra do Lucimontoro ali dentro em parceria com o Estado. Então, o Estado vai tomar conta do segundo andar todinho do Quarteirão da Saúde, fazendo uma clínica de reabilitação modelo do Estado de São Paulo, custeado, que é o mais importante, pelo Estado de São Paulo. Então, isso é o mais importante, o custeio, não é o prédio. Tá. Tá certo? Perfeito. Ó, a Rose, ela faz um carinho aqui bem bacana. Ela falou que mora em Diadema há 48 anos e ela pode dizer que a cidade está muito melhor, ama e não troca a cidade por nenhuma outra. Nem eu, Rose. Eu tinha motivo de ir embora da cidade de Diadema quando sequestraram meu pai. Todo mundo faz isso, foge, né? E eu não fugi. Eu enfrentei o problema de frente, é assim que os brasileiros têm que fazer, enfrentar os problemas de frente, olhar pra frente, olhar pro futuro, olhar pra o que ele quer pro seu filho, pra o que ele quer pra sua cidade, pra quem ele quer na sua cidade. E eu fiquei, fico, estou e vou fazer até o final do mandato. Muitas pessoas falam, ah, você vai ser candidato a deputado. Pessoal, vocês me elegeram pra ser prefeito. Então, vou ser prefeito até 2020 e vou cumprir com a minha obrigação. Boa! E o que o senhor acha desses prefeitos que depois de um ano já quer sair pra governo do Estado, pra presidente do Brasil? Rapaz, eu acho assim, né? As pessoas, não vou falar o dito popular aqui do passarinho, mas as pessoas sabem desse dito popular do passarinho, né? Mas eu quero dizer aqui, eu acho que a gente tem que ter respeito com o eleitor. O eleitor não é bobo. Boa! Então, o eleitor, ele te elege pra ser prefeito. É, tem gente que quer asseverar muito, né? Às vezes é melhor se derrata, né? E acaba tomando multa no radar. É verdade. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você tem que mostrar primeiro, se a pessoa quer fazer, ela tem que ter um carimbo. O carimbo dela pra você passar de ano na reeleição. Então, primeiro, vamos ver se você foi aprovado pelas pessoas da sua cidade. É óbvio que você nunca vai ser unanimidade pra ninguém. Nem eu sou unanimidade. Nem no rádio nós somos. Então, eu fui eleito com 58% dos votos válidos da cidade. É claro que 40% da população não gosta de mim. Então, isso é óbvio. E tem 30% que não gosta de ninguém. Então, que são os revoltados com a vida. Mas não adianta ser assim também. Você tem que trabalhar pro coletivo, né? Exatamente. Claro. E priorizar. E priorizar. Rony, quando você prioriza ou você faz uma escolha, você desagrada alguém. Não adianta, viu, Monteiro? É verdade. Com certeza. Olha, desculpe aquele, nem o maior homem do mundo, aquele que faz aniversário agora dia 25, né? Consigo agradar todo mundo, né? Verdade. Ó, quem tá ligando o rádio agora tá ouvindo um programa show do Rony Magrini diferente, mas hoje nós temos um motivo muito especial. O prefeito Lauro Michels de Diadema está aqui. Ele é o primeiro prefeito da região que aceitou o convite, tá aqui, pra falar de 2017 que tá terminando, pra falar de 2018. Ele foi reeleito, ainda tem esse ano, tem mais três anos pela frente. já cravou aqui que não sai pra deputado, que vai cumprir o seu mandato até o final, tem muita coisa pra fazer e eu tô vendo aqui que ele responde tudo. Ele não fica nesse negócio de me dar um papelzinho aqui que eu quero saber que pergunta que vocês vão me fazer. Que tem gente que é assim, né, Monteiro? É verdade. Eu vou na sua rádio, eu vou ser entrevistado, mas você me dá as perguntas que você vai fazer antes pra eu saber que eu vou responder. Ele não. Ou manda o assessor de imprensa que não é o caso, não é o caso. Eu quero saber da pauta. É isso. O Lauro tá aqui, quando é pra bater, elogiar. Pergunta, Lauro. Vamos lá. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Tem. Diogo Henrique Anacleto. Por favor, prefeito. Creches e berçários. Olha, saiu até um dado muito importante. Ontem, hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Saiu um dado muito importante ontem. Vou pegar até aqui o dado, que é muito importante nós falarmos em dados. Nós estamos acima, nós estamos acima do ranking Brasil, né, saiu ontem esse dado. Nós fomos a primeira cidade a conseguir regulamentar a questão da creche e da LDB. Vamos lá. Olha, o nosso percentual de cobertura de creche subiu consideravelmente. Por quê? Em 2012, nós tínhamos um percentual de 20,3% de cobertura. Em 2014, já no nosso mandato, nós conseguimos ampliar esse percentual para 30,4% de cobertura. E em 2016, agora, nós conseguimos ampliar o índice de cobertura para 41,7%. Para as pessoas terem noção, o índice de cobertura do Brasil está em 32,8%. Ou seja, eu estou 10% acima do índice de cobertura do Brasil. Nós criamos mais de 10 mil novas matrículas em creche. Então, nós criamos mais de 5 mil novas vagas em creche, entregamos a creche Betel, entregamos a creche Leos, entregamos a creche Naval. Ano que vem, eu entrego a creche Sagrado Coração de Jesus e a creche Irmã Dulce. Eu entrego elas mais ou menos aqui para não prometer e depois ser cobrado no meio do ano. Então, para começar a ter o letivo a partir do meio do ano para frente. Por quê? Tem um problema de custeio. Não adianta só entregar a creche e não ter o professor, não ter a merenda ali dentro. Lógico, lógico. Crest custa dinheiro, o aluno custa dinheiro, então você precisa ter responsabilidade. Então, vou repetir aqui o dado que é muito importante e podem pegar esse dado, saiu ontem, tá bom? A cobertura, o índice de cobertura do Brasil, os dados do lançamento de uma plataforma, o Observatório da Criança chama, tá? 20,3 em 2012, 30,4 em 2014 na nossa gestão, subimos já 10% em 2014, em 2016, 41,7 e o índice do Brasil é 32,8. Parabéns. Agora, mesmo com todo esse trabalho nessa coisa de creche e berçário, tem ideia de quantas pessoas estão precisando ainda da vaga? Eu, inclusive, tive com o promotor para que nós assinássemos juntos novamente agora no segundo mandato um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com uma lista eletrônica de acompanhamento do promotor, porque acontece muito favorzinho, sabe, Rony? Entendi. Então, tem a diretora que é amiga da prima, da tia, da comadre, e aí acontece, sabe, aqueles favorzinhos, né? Ah, eu sou amigo do fulano, sou amigo do ciclano, então é o amigo do amigo. Então, nós estamos criando uma lista eletrônica junto com a promotoria da cidade de Adema, onde a gente está fechando essa coisa chamada furação de fila, ou furação de olho, né? Furação de olho, boa. Isso é furação de olho das pessoas, né? Então, a pessoa espera, ela tem, porque a creche, ela é uma questão que ela abre vaga todos os anos, porque a criança dos três anos, quando ela completa quatro, ela vai para a pré-escola na cidade de Adema. Tem município que ainda não se regulamentou a lei de diretriz básica da educação, e a criança fica até os seis anos na creche. Nós em Diadema, não. Dos quatro e cinco anos, a criança já entra na pré-alfabetização com o ensino SESI. Então, é muito importante as pessoas saberem que o filho dela com quatro e cinco anos, hoje, com essa tecnologia, com tudo mais avançado, a criança também está mais avançada. Sem dúvida. Então, nós temos que olhar com outro olhar para isso, e graças a Deus, Diadema ganhou um prêmio, Monteiro, como o melhor projeto educacional do Brasil em cidades de médio porte, com o grupo Matéria Rima, um programa que eu tenho chamado Cidade na Escola, onde nós atendemos no contraturno mais de 15 mil pessoas, alunos, né? Da nossa rede, são praticamente dois mil alunos direto e 15 mil alunos que fazem atividades extracurriculares. Então, nós ganhamos o prêmio reconhecido pela UITA Unicef. Quero mandar um abraço ao Sagrado Coração de Jesus, que foi a escola premiada no Jardim Gazusa, e mandar um abraço ao Joe, do Matéria Rima, junto com a Josiane, que é a coordenadora pedagógica do Matéria Rima, onde foi desenvolvido toda a parte pedagógica desse programa Matéria Rima, junto na escola. Beleza. Monteiro Neto, jornalista, que está dando uma força para a gente aqui na Rádio ABC. Temos perguntas aí do povo? Sim, Rony. Primeiro, doutor Enoch, suplente de vereador do PSB, que manda um abraço. Opa, nosso advogado. E o Newton, que mora em São Dondré, mas é aposentado da Prefeitura de Diadema, ele quer saber quando sairá o reajuste. Quando é que vai acontecer o reajuste salarial para os aposentados de Diadema? Olha, os aposentados de Diadema têm o IPRED, com o Instituto de Previdência próprio deles, né? Então, tem aposentado que trabalha, nós, inclusive, abrimos um PDV agora na Prefeitura de Diadema para que a gente possa dar uma condição das pessoas poderem ter a sua demissão voluntária de uma forma mais qualificada, porém, o reajuste tem que ter dinheiro. Eu quero dar reajuste para todo mundo, só que o problema é que eu não dei reajuste nem para mim. Eu só tive reajuste em 2013, no nosso salário. Então, os cargos em comissão, secretários, todos os cargos que são de confiança, ou cabide de emprego, como as pessoas queiram falar, que eu não vejo assim, eu vejo que tem muitas pessoas qualificadas que trabalham comigo, que estão ali dando sangue no dia a dia para ver o melhor da cidade. Eu quero agradecer essas pessoas. Nós não tivemos, nós abrimos mão do nosso reajuste para que nós pudéssemos dar o reajuste aos funcionários de carreira da Prefeitura todos esses anos. Só esse ano de 2016 que eu não dei, porque o Tribunal me fechou pela questão da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos estourando e nós temos uma mesa mensal com o sindicato mostrando a evolução financeira da Prefeitura. Então, não vou falar que eu vou dar reajuste porque eu vou estar mentindo para o meu amigo Newton aí, viu? Perfeito. O Ricardo Sanfelice, se eu tiver errado a pronúncia, eu peço desculpas. Prefeito, fala um pouquinho sobre a PPP Iluminação. Opa! Vai dar economia esse projeto para o povo? Com certeza. Economia e respeito ao meio ambiente. Nós fomos uma das primeiras cidades. São Paulo aprovou uma PPP da Iluminação Pública de LED na gestão do Fernando Haddad, ok? E ela parou agora na gestão do Dória por um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E nós pegamos justamente essas questões que foram apontadas e fizemos na cidade de Adema mais de seis audiências públicas com a população, com a comunidade e nós tivemos o projeto aprovado por unanimidade na Câmara Municipal da PPP da Iluminação Pública, que será a substituição da lâmpada vapor de sódio por lâmpada de LED. Nós devemos estar publicando um edital agora de chamamento agora por volta do dia 12 ou 15 de dezembro. O edital de chamamento público para a abertura posteriormente da nossa licitação. Perfeito. Que o tribunal exige assim. Então nós estamos fazendo aquilo que o tribunal pede. Então já era para ter acontecido, mas teve algumas exigências que nós vamos cumprir todas as exigências. Por quê? Nós temos 12.256 pontos de luz na cidade de Adema. E nós gastamos aí praticamente 11 horas de iluminação na cidade. A partir do momento que liga a luz e que apaga a luz. Todos os pontos que eu digo é viela, rua, avenida, praça, tudo. Esses 12 mil pontos estarão dentro da PPP e terão que ser substituído em até 3 anos. Ou seja, até o final da gestão, se der tudo certo começar o ano que vem, eu tenho 12 mil e 200 mil novos pontos de luz. E outra coisa, além da LED economizar 30% naquilo que gasta, nós temos também o respeito ao meio ambiente. 11 horas de operação da cidade de Adema com a lâmpada a vapor de sódio emite 96 quilos de CO2 ao meio ambiente. E com a lâmpada de LED, nós vamos abaixar pra 26 quilos de CO2 pro meio ambiente. Então, são questões, além disso, vai ter as câmeras inteligentes, que são as Smart Cities, né? Então, nós vamos ter acopladas à questão do LED muitas questões de tecnologia pra segurança da nossa cidade. Pra segurança. Além do ponto luminis, né? Que é a densidade de iluminação dessas lâmpadas de LED, que a gente pode ter a dimirização dela, que aumenta e diminui. Então, eu posso aumentar a luz num bairro e diminuir a luz num bairro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É uma rua onde não tem muita circulação de pedestre. À noite. Não que ela vai ficar escura, mas eu posso gastar menos controlando a dimirização de ponto de luminis. Então, eu diminuo um pouquinho, economizo pra cidade e qualifico em outro lugar aumentando a iluminação. Então, onde tiver mais pontos drásticos na cidade de pontos de violência... A tecnologia permite isso. Exato. Fazer uso disso tudo, né? Com certeza. Legal. Então, tá respondido a PPP da iluminação por esses dias. Começa todo o processo legal. Exato. E aí, depois, a implantação disso tudo em toda a cidade. Mas o mais importante, o projeto está aprovado. Perfeito. Então, já estamos aí com 50% do caminho andado. Armelindo Santana. Rony, pergunta pro prefeito Lauro sobre ecopontos. Já tá tudo concluído, falta muito. Por favor, ecopontos. Ó, ecopontos. É muito bom nós falarmos sobre ecopontos. Primeiro lugar, Diadema era uma cidade que tinha quatro ecopontos. Imagina, uma cidade como Diadema com quatro ecopontos. Ecopontos não, tinham pontos de descarte. e nós passamos assim, fazendo um planejamento, a dar o nome de ecopontos. Então, nós inauguramos nessa gestão, agora, tá? Neste ano, nós inauguramos o ecoponto da Rufino, o ecoponto da Naval, o ecoponto da Rua Raia, o ecoponto da Yamagata, o ecoponto do Jardim das Nações, o ecoponto da Marginal Z. Então, nós ampliamos aí, praticamente, dobramos a quantidade de ecopontos da cidade de Adema. Hoje, nós temos dez ecopontos e ainda não acabou não, tem mais pra vir, tem mais dois. Então, nós vamos fazer praticamente um por bairro, ou seja, cada quilômetro quadrado que a pessoa andar vai ter um ecoponto. Só vai jogar na rua quem é porco mesmo. Tá certo, isso aí. Tem que oferecer a lata de lixo e falar pro pessoal, é ali que joga, né? Todos inservíveis, né? Então, o sofá, agora o que não vale é assim, a pessoa quer fazer uma reforma na casa dela e levar o entulho da reforma dela pro ecoponto, né? Aí não. Então, aí o vizinho vai estar pagando a conta, né? A viúva paga a conta, então as pessoas tem que começar a fiscalizar o seu vizinho também, porque é você que paga esse lixo que é descartado. É isso aí. Monteiro, perguntas para o prefeito Laura, aproveita. Bem, prefeito, a gente sabe que pra prefeitar, como o senhor mesmo disse, tem que ter o apoio da Câmara. E aí, como é que é esse relacionamento hoje com a Câmara? Nós sabemos que o Marcos Michels, que foi secretário de Educação também no município, na sua gestão, hoje é o presidente, os vereadores, nós aqui da Rádio ABC sempre acompanhamos as sessões das Câmaras Municipais, vemos que há uma grande discussão em torno dos assuntos da cidade, como é que está sendo esse relacionamento? Olha, Câmara, você tem que ter um diálogo, né? Então nós temos diálogo periódico com a Câmara Municipal, nós temos lá os vereadores que aprovaram importantes projetos, como o Refis, para a Cidade de Adema, mas tem outros projetos importantes para aprovar, como por exemplo, a aprovação do financiamento do hospital público, que vai a quinta-feira na pauta agora da Câmara Municipal. Certo. Para voltar para o Sistema Tributário Nacional, para ser aprovado, porque tudo isso tem um prazo, aí eu tenho que ir em cima do prazo do sistema, então não no prazo do que o prefeito quer. Então nós temos um relacionamento bom com a Câmara Municipal, é óbvio que às vezes todas as vontades não dá para ser saciado, né? Então, é bom a população começar a fiscalizar o seu vereador, né? Também. Não adianta só cobrar o prefeito, se não fiscalizar aquilo que vem acontecendo na Câmara Municipal. Então é muito importante as pessoas mandar a pergunta para o vereador e assistir a sessão de quinta-feira na Câmara Municipal, porque senão ali fica uma casa de ninguém e sem a participação popular que é mais importante. E o senhor antes é prefeito que foi vereador? Foi. Conhece bem como é que funciona? O trâmite da casa, conheço muito bem. Fui oito anos vereador, fiz um mandato e não vou ser mais vereador. Então a gente tem que ter uma passagem, eu acho que tudo tem um limite. Perfeito. Gente, o prefeito Lauro Michels de Diadema está aqui, Diadema faz aniversário sexta-feira agora junto com outro município aqui da região que é Mauá. Mauá e Diadema fazem aniversário no mesmo dia. Mauá é mais velho que eu, né? Mauá é mais velhinho. Mauá é mais velhinho que Diadema. E a gente convidou também o prefeito de Mauá para estar aqui, não hoje, mas para vir aqui para a gente falar e ele virá. Mas a agenda dele não permitiu que ele agendasse para essa semana. Então eu só estou registrando aqui que a gente sabe que Diadema faz aniversário sexta-feira e que Mauá também faz aniversário sexta-feira. Dia de Imaculada Conceição. Exatamente. Mas o prefeito Lauro tinha o espaço na agenda dele hoje, por isso que ele está aqui. A gente começou o programa e já meio-dia estamos aqui conversando. Está bem gostosa essa conversa. O pessoal está participando, está acompanhando, está ouvindo. Tem muitas mensagens aqui no WhatsApp, recados pelo Facebook. Está bem legal. E agora para outra semana e para as próximas semanas não só o prefeito de Mauá, mas de São Bernardo, de Santo André, de Ribeirão Pires, de todo mundo aqui da região. Vai vir todo mundo para cá para a gente conversar, ter esse papo legal. Não é, Monteiro? Você vem, não é, Monteiro? Com certeza. Se você não vier, manda a polícia te pegar, rapaz. Não, pode ficar tranquilo que eu sei dar. Eu sei que eu tenho que estar aqui. Então, está bom. Prefeito Lauro, agora tem uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, que quando o senhor falou senhor, senhor é muito, é mais jovem do que eu, né? Obrigado pela oportunidade. de tratá-lo de você. Quando eu fiquei sabendo que você vinha para cá, aí eu fui ver notícia, tal, 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 e vi que Diadema, através do senhor, não está fazendo mais parte desse consórcio intermunicipal aqui do Grande ABC. Então, eu pergunto, é mais fácil tocar sozinho ou ter o apoio dos colegas aqui da região? Eu não vou ficar perguntando por que que saiu, que lá deve ter os seus motivos, entendeu? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. O que que é? Mensalidade. Tem que pagar o negócio lá? Tem que pagar. Por exemplo, quando eu entrei no consórcio, Diadema devia 15 milhões. Tá. Aí eu quitei a dívida de 15 milhões. 2012, 2013, 2014, eu paguei tudo em dia. Aí é igual a sua casa. O que que você vai atrasar primeiro? Você quer pagar remédio? Você quer pagar aluguel? Você quer pagar o IPTU? O que que você quer pagar? E aí, o município, ele paga um percentual da sua receita corrente líquida para o consórcio. Quando você chega num lugar, o que que você faz, Rony? Você observa. Eu fiquei durante quatro anos no consórcio, observando e participando, ativamente. Fui um dos prefeitos mais ativos no consórcio, a Janete me acompanhou todos ao longo desses anos, o que menos faltou no consórcio. Então, fui um prefeito ativo dentro do consórcio tem municipal. Houve muitas promessas de projetos, porque o consórcio, hoje, do Grande ABC, ele é diferente do consórcio quando foi fundado pelo prefeito Tortorelli, pelo prefeito Celso Daniel. Hoje, os municípios, o consórcio é um ente público, ou seja, ele passa a ter personalidade jurídica, coisa que ele não tinha. Então, é muito mais fácil, ao invés de ter uma estrutura daquele tamanho que se gasta lá quatro, cinco milhões por ano com o pessoal, gasta lá dez milhões com publicidade, gasta uma série de questões que os municípios faltam na sua cidade para fazer campanha de dengue, para fazer campanha de trânsito, ou para conseguir recursos do governo federal. Por que que eu não posso me reunir uma vez por mês em cada prefeitura com os meus técnicos que já podem se reunir sem gastar nada? Ah, porque baixei a alíquota do consórcio. Hoje, eu não tenho condição de pagar cento e vinte mil reais, que é a alíquota do consórcio mensal. Diadema pagava quatrocentos mil reais na alíquota do consórcio. Então, quatrocentos mil reais, se você colocar num ano para a minha prefeitura, faz muita falta. Entendi. Por mês, não é por ano quatrocentos mil reais, é mês. 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 Cento e vinte mil reais, mês. Nós estamos falando de um milhão e quatrocentos anos. O senhor pega esse dinheiro e aplica em outra situação. Pagar remédio, vamos falar? Ok. Pagar fornecedor atrasado, a prefeitura tem quatro, cinco meses de atraso de fornecedor, você não deixa atrasar o sétimo mês? Então, são esse tipo de coisa, não sair por birra, por coisa. Inclusive, eu estou à disposição do consórcio, inclusive, eu fui convidado a fazer parte do consórcio do CIOeste, que é o consórcio da região leste de São Paulo, que o prefeito Elvis lá é o presidente, eu venho fazendo parte do consórcio, das mesmas discussões, prefeito de Barueri, prefeito de Cotia, prefeito de Santana e Parnaíba, prefeito de Osasco, prefeito de aquela região, né? Então, eu estou fazendo parte, então, sem pagar nada. Então, nós estamos conseguindo fazer algo positivo e propositivo também para a região do Grande ABC e estou à disposição aí do prefeito Orlando Morando, que é o presidente reeleito do consórcio, né? Que está aí reeleito, parabéns para ele. E a gente está à disposição naquilo que puder contribuir na nossa região, até porque Diadema tem obras na divisa com o prefeito Orlando Morando, obras importantes de vias de mobilidade, obras que era o S e o Debreche que estavam executando, que estão paradas. Está tudo parado, é verdade. Ali próximo ao macro, próximo ali ao... a divisa na... na... da rua Naval, na questão da Naval, onde eu tenho o ecoponto. Então, eu estou à disposição para discutir todas as questões que fazem parte da minha circunscrição municipal junto à divisão do município de São Bernardo do Campo, assim como de São Paulo. Perfeito. Então, o que eu fiquei mais triste foi com a questão do recurso, porque a época, a presidente Dilma veio aqui, a Rádio ABC cobriu essa reportagem, pode puxar aqui nos anais aqui da rádio, se eu estiver mentindo. Foi prometido para o Grande ABC um investimento primeiro de 1 bilhão e 200 milhões no plano de mobilidade. Diadema ia ser contemplado com 126 milhões no plano de mobilidade na Avenida Casa Grande, com um corredor, com uma série de coisas importantes para o desenvolvimento urbano da cidade e também do plano de mobilidade da cidade. Eu fiquei muito feliz naquele momento em estar ali participando daquele evento. Sendo lembrado, né? Sendo lembrado. Lógico, lógico. E mais do que isso, poxa, consegui 126 milhões para a cidade de Diadema. Então, saí dali igual um peru, pulando de felicidade. Sorrindo de orelha a orelha. Sorrindo de orelha a orelha. Falei assim, olha só, resolvi o problema da cidade, tá aqui. Vou cravar meu nome. Dois viadutos, plano de obra, ponte na Castelo Branco, corredor na Casa Grande. Tudo que estava faltando. Já comecei a trabalhar, fiz decreto de utilidade pública, fiz decreto de desapropriação, fui para cima, projeto executivo, tudo, tudo, tudo. O único projeto que saiu da região desse 1 bilhão e 200 milhões de reais, eu não sei quanto que já foi medido em Rio Grande da Serra, mas eu acho que não foi medido ainda 25 milhões de reais de obra. Então, de 1 bi e 200 milhões não foi medido 25 milhões de reais de obra. E aí, veio o comunicado do Ministério da Cidade dizendo assim, olha, a vírgula do seu contrato aí está errado, e infelizmente vai ter que cortar o recurso. Mas que recurso eu não ganhei? Ou vírgula cara, hein? Então, não tem recurso, uai. Aí, eu tinha essa fé do consórcio, tudo, aí eu vi, eu estou gastando um dinheirão aqui pagando a mensalidade do consórcio. ou seja, eu propus para a gente refundar o consórcio. Aí, eu fui uma voz que pouco ecoou naquele momento pelos novos prefeitos que vieram assumir, porque renovou tudo, só não renovou eu e o Gabriel de Rio Grande da Serra. Eu propus a mudança de questão do consórcio, aí pelo contrário, já foram, abriram o escritório em Brasília, mais gastos, falar que o escritório em Brasília não custa dinheiro, aí não sei, né? Então, a gente tem os deputados federais da região. Tem o Alex Manente, tem o Vicentinho, estão lá em Brasília, não tem o escritório? Eles não têm os apartamentos funcionales deles lá? Usam o apartamento daquele para ser escritório do ABC, uai? Para representar a região, né? Para representar a região. Tá certo. Então, nós temos que pensar aqui em cortar recursos e otimizar as coisas. Então, eu não estou falando mal do consórcio, não estou falando mal do Orlando, não estou falando mal dos outros prefeitos, quero deixar bem claro, estou à disposição do consórcio para conversar com o consórcio, para conversar sobre os planos regionais, sobre a questão do desenvolvimento da nossa região, sobre a questão da regionalidade, que nem diz aí o menino que está lá na presidência hoje do consórcio, na secretaria executiva do consórcio, que tem um salário gordo de 20 mil reais. Então, a gente precisa expor isso para a população, que tem isso que acontece, os municípios que pagam. Então, Santo André cede o prédio, cada prefeitura paga um percentual da sua receita corrente líquida. Pega lá no consórcio, pede para ver se tem alguma prefeitura que está adimplente 100% com o consórcio. Tem nenhuma. Então, para que vai ficar crescendo a dívida pública, gente? Vamos encerrar esse assunto? Ah, vou executar de ademão. Executa! Ah, vou caçar a CND. Não vai caçar, vai virar precatório, porque a gente vai brigar na justiça também e discutir cadê o meu dinheiro? O tanto que eu já paguei, o quanto que eu já paguei, Rony, para o consórcio. Vamos botar na ponta do lápis? No mandato, 20 milhões. Está ok? Então, imagina aí, agora bota ao longo dos anos que esse consórcio foi. Quanto que Diadema já contribuiu? Uma cidade pobre como Diadema, como Mauá, contribui. Mauá, pode pegar Mauá, Mauá não está pagando consórcio. Pode pegar lá. Rio Grande da Serra, se tiver, está atrasado. Santo André que toma a dívida com o consórcio para tirar uma certidão, ele está mais pagando o consórcio. Então, poxa, vai ficar tampando o sol com a peneira? Vamos falar a verdade, então. Vamos parar de demagogia e vamos começar a colocar os pingosuzia aqui, entendeu? Eu sou um menino inquieto, gosto de observar, mas também, se é para falar, nós vamos falar e vamos discutir. Certo. Então, estou aí, estou na região metropolitana, sou lá parte membro da questão da região metropolitana dos prefeitos, estou dentro da Agência Nacional de Prefeitos, estou participando das discussões nacionais, das discussões regionais, infelizmente aí, por questão de ego, não me querem participando das reuniões consórcios. Só não posso pagar. Eu estou sendo aqui honesto. Então, é isso que eu estou dizendo. Não consigo pagar 100 mil reais, não consigo pagar 80 mil reais. Entende? Se eu for de graça, eu consigo ir. Porque se eu não tiver o carro, eu vou de trólibus. Entendeu? Então, desce na porta. Desce na porta, entendeu? Então, é isso, só isso. Legal. Tem uma pergunta aqui, o senhor quer tomar uma água? Toma uma água aí, prefeito. Não acabou não. Acabou a água. Acabou a água. Tem mais aí, aqui não falta água. O Lúcio faz a pergunta. Prefeito, quando é que começa a obra do pai? Pronto atendimento infantil. Pronto atendimento infantil, a licitação vai ser aberta agora. O projeto executivo ficou pronto. Uma obra que também dispende recursos da prefeitura e é um novo custeio. Que isso daí foi um hospital que foi fechado na época da gestão do PT. Que era o hospital infantil, que foi feito na gestão do Zé Augusto em 1992 e foi fechado pelo Mário Reale na gestão de 2008. Então, agora nós estamos planejando toda essa questão do pronto atendimento infantil, que não é um hospital, é um pronto atendimento infantil. Que agora, houve uma discussão no Conselho Municipal de Saúde sobre o melhor ponto desse hospital, desse pronto atendimento. Porque, a princípio, seria na Rua das Nações, na Rua Itália, ao lado da Unidade de Saúde, que é a Unidade de Nações. Só que sugeriram ao secretário, numa discussão do Conselho, para que isso ficasse mais centralizado na cidade pela questão de proximidade ao quarteirão da saúde. Então, querem levar agora, a discussão, aí eu estou discutindo, nós temos um terreno no centro de Adema em frente ao shopping, levar onde passam mais ônibus, onde tem mais fluxo de pessoas, onde pode atender mais pessoas, onde pode ter mais... Mais fácil acesso. Mais fácil acesso, exatamente. Perfeito, bacana. Lucas Moreira. Ô, Rony, seguinte, pergunta aí para o nosso prefeito, como é que vai a renovação do convênio do CAD no CT do Taperinha, que ajuda e coloca no caminho do esporte centenas de crianças. Obrigado pela oportunidade. de fazer essa pergunta ao prefeito Lauro. Olha, eu mandei o projeto para a Câmara, por isso que eu digo que tem que fiscalizar os vereadores, os vereadores reprovaram esse projeto. Então, agora, o CAD vai vencer o convênio dele com a Prefeitura e foi reprovado pelos vereadores essa renovação de convênio com o CAD. Então, não é o prefeito que reprove, é a Câmara. Então, as pessoas precisam ir lá conversar com os vereadores. Como que é o nome do menino? É, deixa eu ver aqui, peraí, só um segundinho, tá aqui na... é Lucas Moreira. Lucas, para você reunir aí os pais, as mães, todos aqueles que são interessados que o CAD continue na cidade, se vocês não forem na Câmara Municipal, se reunir numa comissão com os vereadores e requerer que o CAD é um clube importante para a cidade, infelizmente, sozinho, eu não consigo deixar o clube, porque eu dependo de autorização da Câmara Municipal. Perfeito. Monteiro, mais alguma pergunta que você queira fazer? Eu acredito que... que o nosso tempo aqui já está... Eu acredito que o prefeito respondeu, né? Foi show de bola. Foi show de bola. Respondeu aos nossos questionamentos. Tem muitos elogios aqui no Facebook de pessoas que não são de diadema, que estão ouvindo o programa e estão dando parabéns pela maneira sincera e objetiva como o prefeito respondeu as perguntas até agora. E transparente, né, Rony? E transparente. E até gente de São Paulo, hein? Tem ouvintes aqui de São Paulo dando parabéns para o senhor. Obrigado, obrigado. Legal, bacana. Eu acredito que essa primeira visita do Lauro ao nosso programa vai ser a primeira de muitas. Espero. Sim. Eu já fiz a sugestão aqui do mês, hein? Então pronto. Da prestação, hein, Rony? Então pronto. E eu gostaria, nesse finalzinho de conversa, de bate-papo, prefeito, que o senhor olhasse para os olhos e para os corações do pessoal de diadema que está te ouvindo agora e falasse o que que vem agora para 2018. O senhor pode olhar para aquela câmera ali, ó, e falar nesse microfone o que que vem para a diadema em 2018. Olha, 2018, espero que seja um ano, apesar da COP e da eleição, ano de eleição para o país em abril. Ano de COP, então, o país parece que não funciona, né? Verdade. Então, o Brasil tem três jogos, um quarto, um sexta e o outro segunda, parece, né? Um às nove e o outro às dez da manhã e os outros três da tarde. E o povo resolve fazer esquenta nos dias que não tem jogo, né? Já sabe como é que é, né? Então, imagina, então a COP vem em junho, né? Isso, junho, é. Começa em junho. E nós temos eleição em outubro. Outubro. Dia cinco, se eu não me engano. Isso. Ou dia quatro de outubro. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, a todos os ouvintes que estão aí do outro lado, parece tão longe, mas a gente está tão perto. Verdade. Agradecer aos ouvintes, agradecer a você, Rônia, a você, moteiro, a todos aqui da nossa rádio ABC. Dizer a vocês que o ano de 2018 será um ano de muito trabalho, um ano que nós tentaremos fazer o melhor para a cidade de Adema, onde nós teremos importantes obras sendo entregues da cidade. Nós teremos a Fábrica da Cultura, nós teremos o Lucimontoro, nós teremos o Iguaçu, nós teremos o Sítio Joaninha, nós teremos a Creche Sagrada do Coração de Jesus, a Creche Irmã Dulce. Aqui já dá os seis primeiros meses da cidade, se Deus quiser. Verdade, verdade. Primeiro semestre está garantido. Primeiro semestre de obras importantes, né? Então, são obras grandes, não é obra pequena, não. Então, são obras grandes. Fora aí a questão da iluminação, que nós estamos nessa PPP importante para a cidade, vai dar uma modificada na questão visual da cidade, então, isso é muito importante. Nós estamos com a questão, também na cidade de Adema, de uma PPP do lixo, que os municípios vão ter um prazo agora para resolver a questão da destinação final do lixo. Nós já estamos trabalhando nisso também, que é muito importante. Adema gasta um dinheiro muito alto com a questão da destinação, porque nós não temos aterro sanitário, temos que mandar para Mauá. Então, isso daí gera uma despesa gigante para o município, um dinheiro que poderia ser investido em várias outras prioridades da cidade, como a saúde ou a educação. eu vejo a saúde como a prioridade principal, só que se a gente pensar no esporte, pensar na cultura, pensar na questão do lazer, isso gera muita saúde, porque as pessoas têm ficado muito sozinhas em casa, não é, Rony? Verdade. E a depressão hoje, que era doença de fresco, doença de rico, antigamente era assim, De quem não tinha nada que fazer. De quem não tinha nada que fazer, hoje é uma doença comum, a depressão, a solidão, então, essa interação com as pessoas é muito importante. Nós temos também o complexo do CAPS, na cidade de Diadema, que foi aprovado agora pela Caixa Econômica Federal, que nós vamos fazer. Tem a Cronis, que é uma outra obra de habitação que nós entregaremos na... O povo não gosta que fala, mas eu vou falar para quem conhece, a Coca-Cola, mas é a Nova Conquista, o bairro, quero me dirigir com muito respeito nesse apelido que foi a Coca-Cola nos anos de 80, mas hoje o bairro chama Nova Conquista. Nós temos também na cidade de Adema a questão da modernização do sistema e da frota do transporte público da nossa cidade, então nós temos diversas coisas positivas para acontecer no ano de 2018. Se Deus permitir que tudo isso seja feito, eu já vou me sentir muito realizado, porque a minha vontade era de fazer mais, é óbvio. Nós temos aí a questão do Fundatran, que nós regulamentamos agora a questão da lei, que não era regulamentada em nenhum município, saiu uma portaria agora em dezembro do ano passado, onde, você imagina, multa de trânsito não podia fazer asfalto. Imagina que loucura? Você multa o cidadão que cometeu uma infração e aquele dinheiro você não podia usar para tampar um buraco. Então, são coisas da legislação que, graças a Deus, foram corrigidas e hoje a gente vai poder ter esse recurso. Ter esse recurso extra, que eu não tinha previsto. Então, foi aprovado na Câmara essa modificação da lei, quero agradecer aos vereadores também, que é muito importante. Nós temos uma parceria também com o Detran de São Paulo, onde nós vamos fazer a revitalização de importantes avenidas da cidade de Adema com nova sinalização, com novo semáforo, com nova parte de segurança do trânsito. Então, isso é muito importante também para ressaltar aqui aos munícipes. Nós temos também na cidade de Adema os outros projetos que nós dependemos aí do governo federal. Aí nós temos a construção da UBS da Vila Paulina, nós temos a questão da finalização do PAC Manancial, da canalização de córregos como Grota Fundelaria. Então, tem diversas coisas para serem feitas, mas tem coisa que não depende apenas do prefeito Lauro Michels, depende também de parcerias que o governo federal repasse o recurso na época certa, depende, porque veja bem, a maior parte das obras que nós entregamos na cidade, por exemplo, a creche naval, eu não recebi um real ainda do governo federal. Então, eu banquei com recurso próprio e estou esperando o recebimento. É óbvio que não é que eu fiz correndo não, não é assim não. Você faz a fiscalização da caixa mês a mês e prestação de conta, então é tudo fiscalizado, tudo aprovado e aí no final você entrega lá a questão da finalização da obra para que aí te repassem o dinheiro. Então, imagina a previsão que você tem que fazer no orçamento, a organização que você tem que fazer, o trabalho exaustivo e o mais importante aqui para finalizar, dentro do estatuto da cidade, o plano diretor de cada município, pelo menos em Diadema, é discutido de 10 em 10 anos. no primeiro mandato não tive a oportunidade de mexer numa lei tão importante quanto o plano diretor e agora nós estudamos durante 3 anos buscando modelos que deram muito certo pela região metropolitana do estado de São Paulo e por outras regiões do país, como Curitiba, que é uma cidade modelo, vamos atrás de coisa boa, Barueri, Santana do Parnaíba, então nós buscamos modelo, tivemos a abertura no teatro Clara Nunes com diversos palestrantes assim, Rui Otaque que é uma sumidade, uma sumidade, tivemos a Armênio fazendo a palestra lá também que é o maior urbanista, foi quem fez a urbanização da Avenida Faria Lima toda, todos os sepax, toda aquela questão da gestão do Kassab e quando houve aquele crescimento fantástico da Faria Lima com os sepax, aquele dinheiro, então agradecer os secretários que começaram com esse trabalho, o Duda começou com esse trabalho, hoje a Regina continua fazendo esse trabalho junto com o Chico que é o secretário de Planejamento, José Marcelo que é o secretário de Obras, a Tatiane que é a secretária de Meio Ambiente, pessoas que estão num trabalho integrado junto com a Ciesp, junto com a Associação Comercial, junto com as entidades clássicas, a sociedade civil, todas as pessoas, começamos ontem a primeira discussão na Floresta Fernandes, ou seja, nós vamos agora priorizar na cidade de Adema o ramo do serviço, porque de Adema tem muito ICMS que é o recolhimento do imposto industrial, que é diferente do empresarial, que a pessoa fala empresa, a pessoa pensa que é indústria, não, empresa é empresa, indústria é indústria, então a gente vai fazer agora, nós vamos fazer o plano diretor voltado para esse ramo, mexendo nos principais eixos da cidade, então nós vamos pegar os principais eixos estruturantes da cidade, para que a gente possa fazer na cidade um desenvolvimento de CEPAC, onde as pessoas tenham o maior potencial construtivo, mas não construir de qualquer jeito, construir com contrapartidas no trânsito, no estacionamento, na questão desenvolvimento urbano, não encher de prédio a cidade e chapar a coisa lá e o trânsito virar aquele caos, não ter a rua, não ter o estacionamento, tem que ter planejamento, tem contrapartida na saúde, lógico, bacana, contrapartida no serviço, sistema sustentável de construção, ou seja, a pessoa fizer, ela vai ter isenção de ISS, uma série de questões que nós temos importantes na questão do desenvolvimento urbano, de PTU e ISS, que é um imposto estritamente municipal, que nós vamos fazer para que essa pessoa possa ter, ao longo de 10 anos, um prazo de investimento, quanto mais sustentável o empreendimento dela, mais ela vai ter de benefício da prefeitura, quanto mais emprego ela gerar de pessoas da cidade, mais benefício ela vai ter. Show de bola, show de bola. É um plano diretor, eu quero agradecer o prefeito de Guarulhos que esteve lá, o prefeito de Osasco que esteve lá conhecendo o meu plano diretor, o prefeito de Santana de Parnaíba, teve lá em Diadema também, teve outros prefeitos, o Atila mandou sua equipe lá, então aqui de Mauá, então porque esses prefeitos que entraram, eles vão ter que fazer isso, então foram buscar o modelo, eu ofereci isso aos prefeitos, isso é trabalhar em equipe, isso é um consórcio, então você não precisa gastar um dinheirão, você pode compartilhar esses conhecimentos e ser amigo, porque eu acho que a amizade está acima de qualquer questão, então esse plano diretor da cidade de Diadema, que a partir do ano que vem vai ser votado na Câmara Municipal, vai ser o principal eixo propulsor da economia da nossa cidade para o desenvolvimento nos próximos dez anos. Bacana. Prefeito Leve, meu abraço, Monteiro, obrigado, viu querido? De nada, sempre à disposição, viu? você é parceirão, você joga no time da BC, você é ponta esquerda, joga avançado. Que bom, Que bom, hein? Quem dera o meu São Paulo tivesse melhor. Ei, Monteiro, né? Só virar a tabela ao contrário. É, isso aí. O prefeito Leve, meu abraço lá para o pessoal de Diadema, parabéns pelo aniversário de sexta-feira agora, no programa de sexta-feira eu vou estar falando do aniversário de Diadema, de Mauá também, o convite já está aberto, agora passando as festas, vamos agendar de você vir para cá uma vez por mês, uma vez por semana, enfim, tá? E volta a falar que você foi o primeiro prefeito aqui da região que aceitou o nosso convite para vir falar de 2017 e já o planejamento para 2018. Os outros prefeitos eu tenho certeza que virão também e vai ser muito bom esse contato. Porque o que a gente quer é isso, que vocês aqui, prefeitos desses municípios, dessas cidades importantes que formam a região do ABC, falem direto para os munícipes, para aqueles que vivem, para aqueles que trabalham, para aqueles que habitam as cidades, no caso, Diadema. Muito obrigado, um feliz Natal para você e para a sua família, Deus abençoe, um excelente virada de ano e no ano que vem, Diadema ABC ABC Diadema. Diadema, a flor do campo, Diadema, a coroa que circula a todos os santos, Santo André, São Bernardo e São Paulo. Daí vem o nome da nossa cidade, Diadema. É a coroa da nossa rainha com a flor mais bonita do ABC. Parabéns à cidade de Diadema, parabéns aos emancipadores, parabéns a todos aqueles que ajudam a construir uma cidade melhor. Obrigado, Rony, obrigado, Monteiro, obrigado, Rádio ABC e obrigado, ouvintes, que tiveram a paciência de estar escutando a gente aí. Desculpa alguma indelicadeza, mas é o meu jeito também, eu não consigo mudar, não. Depois de 35 anos, você não muda mais, não. Então, um beijo para todo mundo, fica com Deus, um feliz Natal e um próspero ano novo. Esse é o prefeito Laro Michels de Diadema, que passou aqui no show do Rony Magrini na Rádio ABC. E aí Obrigado.